Não creio Não creio Não creio Vem de África Creio que é uma venta Que é uma boa, uma boa colina Creio Toma força, minha gente Creio Junta com aquela parte de mim que fica Creio Toma força, minha gente Creio Junta com aquela parte de mim que fica Ponte falta d'água, mas portente Ponte água, volta com a vida Alegria Que pute Pela força e destino, com a força e destino Oh, Africa Cabe sofrer mais Requestar na boa Mãe Crê Toma força, minha gente Crê Junta com aquela parte de mim que fica Crê Toma força, minha gente Um creio, juta, com aquela parte de mim que fica lá Um creio, toma, força, minha gente Um creio, juta, com aquela parte de mim que fica lá Um creio, toma, força, minha gente Um creio, juta, com aquela parte de mim que fica lá Riqueza Estana, Buhama, Africa Riqueza Estana, Buhama Riqueza Estana, Buhama, Africa Riqueza Estana, Buhama Africa 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 Obrigado.